Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, tá? Alguém compartilhou com você, eu quero que você preste muita atenção que esse aqui não é um canal que não tem nada a ver com carro. Meu canal é um canal totalmente de obra, mas aconteceu algo comigo que eu me arrependi muito de não estar com a ferramenta na mão e me veio a ideia de carregar sempre essa ferramenta no meu carro. Qual é a minha ideia? Eu vou botar uma luva, porque caga muito a mão mexer com essas coisas, tá? Pneu de carro, essas coisas, a mão fica muito toda suja. Eu já fui mecânico, eu sei o que eu estou falando. Bom, uma chave de impacto dessa pode ser essa daqui, ó. Essa daqui é o modelo TE-CW18LIBL, tá? Você pode comprar a que você quiser. Só estou te mostrando essa aqui que eu tenho, da marca Enjo, que é muito boa. Primeiro pulo do gato, ó. Ah, e você não se esquece de se inscrever no nosso canal, viu? O nosso canal tem muitas dicas de construção, mas eu achei isso aqui muito interessante. Você vai colocar aqui, vai pegar uma chave dessa e vai fazer isso, ó. Olha só, quando você ligar, olha o que vai acontecer com esse macaquinho que é chato, ó. Olha isso. Beleza, ó. Então vamos lá. Ó, aqui você coloca. Aqui você coloca essa. Isso aqui pra roda não. Ó. Pra não acontecer da roda andar. Agora olha aqui, pessoal, ó. Olha que legal, ó. Vou colocar aqui. É só ir devagarzinho, tá? Tem controle no gatito, tá? Importante que aqui, ó, pega aqui dentro. Então aqui, ó. Levantou, não levantou? Agora, ó. E aqui, ó, já tá solto. Beleza? Só queria mostrar isso aí pra vocês. Agora, ó, vamos voltar aqui de novo. Tá? Ó. 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 . 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 agora eu vou conferir se está tudo ok você vê que a chave já é o suficiente não há necessidade de apertar com o pé está vendo? ela é bem forte está aí pessoal espero que esse vídeo possa ter ajudado principalmente a mulherada que vai assistir esse vídeo não se esquece de se inscrever no nosso canal deixar o seu like mas a gente tem algumas dicas que é bom compartilhar acredito que você sabendo de uma dessas vai ser difícil você não querer ter uma chave de impacto um grande abraço até o próximo vídeo vamos que vamos porque tem muito trabalho para fazer valeu tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho